Eu queria convidar para o segundo debate, que é sobre as diferenças culturais e étnicas, adequação do produto brasileiro para o mercado internacional. O José Luiz de Paula Júnior, que é professor da FGV, e o Joel Ponte, que é diretor de Marketing e Inovação da Natura. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui participando deste debate. O debate, que, sem dúvida alguma, traz muita luz à questão. Bom, primeiramente, quando a gente coloca essa questão de cosmético e grupos étnicos, grupos culturais, é muito interessante isso. Então, eu estou fazendo aqui um apanhado ao longo da história, porque eu estou no mercado há 26 anos, e hoje eu presido uma organização que tem várias revistas, e eu, particularmente, sou um designer especializado na área de perfumaria e cosmético. E uma coisa muito interessante é que nós, quando nós entramos no setor, quando eu comecei no setor, não havia ainda organizada a BPEC, não havia a BC, as associações, elas não estavam organizadas como estão hoje. E isso me obrigou a ter outras fontes de informação, e nós fomos buscar a fonte exatamente no fornecedor de embalagem. O fornecedor de embalagem, hoje, ele nos passa, até hoje, ele nos passa dados concretos de produção de embalagem, onde nós temos uma relação muito próxima da realidade, eu diria que é a mais próxima da realidade, porque é uma relação direta entre o consumo de embalagem e o consumo dos produtos. Bom, então vamos começar, por favor. Aí você pode passar. Meu nome é José Luiz, como já foi dito. Gente, é muito importante, quando se fala de produtos, principalmente na área do setor cosmético, ou qualquer outro segmento que atue similarmente ao setor de cosméticos, isso serve para vinho, serve para alimentos, o mercado tem essa configuração. O mercado cosmético inteiro cabe dentro desses quadrados. O mercado pode ser dividido em luxo, popular, massa e semiprestígio. O que caracteriza o mercado de luxo? Ele tem altíssima tecnologia, preço alto e baixíssima distribuição. O produto popular, no Brasil, se confunde um pouco, produto popular e produto de massa. É uma coisa que, na verdade, são conceitos diametralmente opostos. Então, o que caracteriza um produto popular? Ele tem baixa tecnologia, às vezes baixíssima tecnologia. Ele tem alta distribuição e preço baixo. O que caracteriza o mercado de massa é alta tecnologia, altíssima distribuição e preço baixo. E o semiprestígio tem boa tecnologia, boa, ótima tecnologia, preço médio, alta e média distribuição. O que significa isso? Que as empresas brasileiras têm que, antes de qualquer coisa, se posicionar dentro desse contexto, porque, senão, ele não consegue dar substrato ao seu crescimento. O que caracteriza as empresas populares no Brasil? O mercado brasileiro de cosméticos, ele só tem duas possibilidades de atuação empresarial. Ou ele atua no popular, ou ele atua no semiprestígio. Não existe possibilidade mercadológica, para nenhuma empresa nacional hoje, participar do mercado de luxo. É uma ficção, uma empresa brasileira participar do mercado de luxo, primeiro, porque não está dentro do âmago natural do consumidor brasileiro de comprar um produto de luxo made in Brasil. Isso é uma coisa que é muito difícil, esse convencimento. Segundo, é o mercado brasileiro participar do mercado de massa. Não existe também, hoje, grandes possibilidades de empresas nacionais participar do mercado de massa. As empresas brasileiras, hoje, elas estão vocacionadas para participar do mercado de semiprestígio. Todas as empresas brasileiras de êxito, todas, absolutamente todas, estão dentro do mercado de produtos semiprestígio. Dentro dessas características do semiprestígio. E as empresas populares, infelizmente, eu tenho grandes amigos atuando nesse segmento popular, uma empresa popular tem vida curta, ela não consegue financiar o seu crescimento, porque ela não tem tecnologia, o fato de ela não ter tecnologia, ela perde competitividade, ela perde as suas vantagens competitivas em relação a outros mercados. E, mais que isso, ela é altamente predatória. É impressionante. Eu sempre, quando estou junto com meus amigos desse mercado, e eles me dão essa liberdade, eu sempre falo assim, vocês têm que disputar quem fabrica o pior produto e quem vai quebrar depois, porque vão quebrar. Não existe possibilidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês como é que isso, como é que essa armadilha se monta. A empresa popular, ela acredita que o consumidor brasileiro, ele é um... que o preço é o que define sucesso e fracasso de produto. E não é isso. E não existe nenhum lugar do mundo onde o preço, ele é dentro do setor de cosméticos, principalmente, quando a gente fala perfumaria e cosméticos, é muito importante deixar claro que perfumaria e cosméticos é uma coisa, higiene pessoal é outra. Higiene pessoal é um outro conceito. E, quando você fala de perfumaria e cosméticos, o preço, ele é importante, é óbvio, mas ele não é determinante. Existem outros critérios que dão vazão à necessidade de consumo. Bom, as empresas populares brasileiras, eles desenvolveram um mecanismo que são aqueles potes de quilo que vocês passam na farmácia e vocês observam aqueles potes enormes custando dois reais, três reais, um quilo de creme. E o dono da farmácia ou o dono da perfumaria, equivocadamente, coloca aquilo na porta, acreditando que aquilo chama a atenção para o seu ponto de venda. Então, quer dizer, usar o cosmético mais ou menos como cigarro de padaria, cigarro em padaria. Não dá lucro, mas chama a atenção. E isso não é um fato, como eu vou demonstrar para vocês agora, é uma coisa que realmente levou o varejo para o buraco. E parte do sucesso do porta-a-porta está muito atrelado à incapacidade do varejo para poder se desenvolver do ponto de vista de acolhimento do consumidor. Bom, pode passar. Dando sequência ao tema, como nós temos dentro do nosso tema a questão étnica e cultural, eu escolhi um grupo étnico de consumo, que são os afrodescendentes, que é um grupo muito interessante dentro da questão do consumo, do que diz respeito ao produto de perfumaria e cosmética. Esses dados são do IBGE, o que está fora daí são índios e outros grupos. Bom, 10% dos afrodescendentes têm poder de consumo, possuem renda familiar de R$ 2.800, em média, por família, com quatro integrantes. A origem da receita desses grupos vem de beleza, alimentação, serviços automotivos e manutenção de imóveis. Com o advento do plano cruzado, o que aconteceu? Os serviços cresceram enormemente. Então, eu sempre faço uma comparação que, antes do plano real, um furo de pneu, quando você encostava o seu carro no borracheiro, você pagava R$ 2,00, era o equivalente a R$ 2,00, R$ 5,00 no máximo. Hoje, um furo de pneu custa R$ 15,00. Se você for ver a evolução em relação a esse preço, em relação à inflação, você vai ver que teve um crescimento enorme. Bom, aí o que aconteceu? Aquele proprietário da borracharia tinha um filho que não conseguia emprego. Trouxe o filho para trabalhar na borracharia. A filha começou a namorar com uma pessoa que não conseguia emprego. Trouxe o genro para a borracharia. E se criou a borracharia 24 horas. Isso automaticamente aumentou a renda familiar, porque tudo gerou dentro da família. Para vocês entenderem bem como funciona a família afrodescendente, ela é matriarcal. É diferente da sociedade branca brasileira, que ela é patriarcal. Então, na comunidade afroétnica, tudo gira em torno da mãe. E um dado importantíssimo para vocês. É muito difícil vocês conhecerem um negro desquitado. A não ser quando vira prefeito, jogador de futebol e pagodeiro. Mas negro não desquita. Negro não separa. Porque ele passa a ser rejeitado dentro do grupo étnico dele. E é um dado muito interessante. E esse poder da mãe está muito atrelado ao tempero, ao feijão, aos cuscuz, aos quindins, que a família não consegue largar o tempero da mãe afrodescendente. Quando eu coloco a origem das receitas, o Brasil tem 240 mil salões de cabeleireiros. Esse dado é um dado concreto, fornecido pelas juntas comerciais dos 5.500 municípios brasileiros. Isso, 240 mil, legais. Eu moro num bairro que tem salão de cabeleireiro em garagem, que tem tudo. Então, o salão de cabeleireiro, se vocês forem observar bem, os salões de cabeleireiro de periferia são formados por afrodescendentes. As borracharias, na maioria, são afrodescendentes e nordestinos. Os serviços automotivos, que são mecânicas, tudo de manutenção de carro, são afrodescendentes quando a oficina sempre colocando essa questão do bairro. E a manutenção de imóveis é a mesma coisa, encanador, pedreiro e daí por diante. Então, a defesa desta renda familiar está atrelada a essas fontes de serviço. Por favor, pode mudar, por favor. Bom, qual é a primeira necessidade do afrodescendente? Primeiro é embelezamento. O negro necessita do embelezamento pelo fato de ele quebrar aquela barreira do preconceito, de não ser aceito no grupo que não seja o seu. O segundo é alimentação. Terceiro, moradia. Quarto, educação. Quinto, saúde. E sexto, lazer. Estas são as necessidades de consumo desse grupo étnico. Agora, vamos tentar, no próximo quadro, fazer um link como esses grupos étnicos se adaptam dentro dos sistemas de distribuição de cosméticos. Os dados comparativos que eu estou apresentando de 1987 era como se comportava o sistema de venda direta, franquia e varejo, em 1987, quando eu entrei no setor. Então, nós estamos discutindo aqui, em cima de um PIB de 3,5%, uma inflação anual de 363,41%. O varejo tinha 70% de todo o faturamento do setor cosmético, a venda direta 24% e a franquia 6%. Já em 1997, o PIB caiu para 3,4%, a inflação 5,22%. O varejo caiu e o porta-a-porta subiu de 24% para 47%, e a franquia foi para 9%. É muito simples entender esse número, porque o advento, o crescimento do Boticário, de Láquia de Fiore, não sei se é permitido falar nomes de marcas, mas tem coisa que não tem como a gente não falar. Bom, 2007, inflação de 4,7%, podendo chegar a 5%, inflação estimada em 4%. Hoje o varejo está com 46%, o porta-a-porta 45%, e a franquia continua com seus 9%. Bom, o que nós podemos constatar daí? De onde vem, qual é a defesa desses números? No próximo quadro, por favor. Bom, primeiro, por que o porta-a-porta atingiu níveis de crescimento como nós estamos observando agora? Primeiro, fechou as lojas de departamento. E é um dado muito interessante. O consumidor do mapping, ele migrou automaticamente para a Avon. É um dado extremamente interessante. E o consumidor da mesbla migrou automaticamente para a Natura, porque existia, no momento, uma certa relação de posicionamento, mesbla, Natura, Avon, mapping. E aí depois tem Sears, depois tem Sloper, você tem assim, todas as lojas de departamento no Brasil, elas quebraram, e esse consumidor foi para onde? Foi para o porta-a-porta. Agora, muito interessante, passa para o próximo quadro, por favor. O que aconteceu? Qual é a causa verdadeira deste cenário? A não absorção desta massa de consumidores pelas farmácias, drogarias e perfumaria. Ou seja, as farmácias não tiveram competência para trazer esse consumidor que saiu do mapping, que saiu da mesbla, da loja de departamento. Por quê? Nesse período, começou a pressão dos laboratórios, a pressão dos OTCs, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Começou também, os genéricos vêm um pouquinho depois, começou o que eles têm o nome de similares. E, a partir desse similar, se introduziu algumas práticas comerciais que não são, que foi exatamente a padical no sistema de varejo, que nós vamos ver na frente. Bom, motivo. Falta de preparo técnico para atender consumidores que necessitavam de maior atenção e orientação no ponto de venda. Isso foi batata. Eles não tinham condição. Pouco investimento das empresas em promotores especializadas no PDV. Ou seja, enquanto que a venda direta já tinha uma promotora de venda, uma consultora, o varejo não tinha essa consultora. Então, a pessoa inventou-se esse autosserviço. O autosserviço do setor cosmético brasileiro foi uma tentativa de baixa custo. Não foi um autosserviço de intuição empresarial voltada para o sucesso. Foi simplesmente baixa custo. Então, não preciso contratar ninguém, você vai lá, pega, passa no checkout e paga. E aí, resultou-se nessa tragédia que é o varejo de cosméticos no Brasil. Bom, pode passar. Baixa qualidade de materiais de promoção e merchandising. Os pontos de venda brasileiros, eles não conhecem absolutamente nada de merchandising e material promocional. Os pontos de venda brasileiros são nulos do que diz respeito. Pouco investimento em PDV, em treinamento efetivo e contínuo para balconistas e atendentes. Descuido estético e de conservação de grande parte dos pontos de venda, agravada pela introdução da inadequada do autosserviço. Isso está mais ou menos claro. Você entra em uma perfumaria no Brasil, é como se estivesse entrando no açougue ou no armazém. Não tem aconchego, não tem estética. Tudo isso fez com que o sistema de venda direta, o porta-a-porta, tivesse o êxito que tem. Pode passar. Aí, o que aconteceu? Como introduziu-se os genéricos? Se adotou no Brasil um sistema que eu sempre chamo de a maldita guelta. Não sei se vocês sabem o que é a guelta. A guelta é o seguinte, você coloca seu produto no ponto de venda, automaticamente você chega para o balconista e fala assim, cada produto que você vender, você tira um selinho, coloca aqui em uma cartela, passa no fim do dia, ou eu venho aqui e depois te dou um dinheirinho. Então, o que aconteceu? O ponto de venda, os balconistas do ponto de venda começaram a botar selinho para melhorar a sua receita. Só que o consumidor chegava em casa, pegava aquele produto orientado pelo ponto de venda, falava, mas isso aqui é uma desgraça. Então, o que aconteceu? Promoveu o descrédito no sistema de varejo. Pode passar, por favor. Bom, cenário adequado. Eu estou fazendo aqui um exercício de futurismo, me perdoem os personagens ligados à venda direta, mas isso é extremamente saudável. Não é saudável a venda direta ter a participação que ela tem hoje. Isso mostra uma distorção mercadológica. O mercado saudável de cosméticos no Brasil é o varejo ter seus 60% de mercado, o porta-a-porta, 31% de mercado de participação, e a franquia continuar com seus 9%. Bom, a acomodação dos mecanismos econômicos e sociais gerando uma normalidade dos canais de distribuição, onde a força de cada canal está intrinsecamente ligada à sua própria geração de riqueza. Ou seja, o porta-a-porta tem que sobreviver da espontaneidade natural do mercado, independente dos artifícios, dos processos econômicos que fazem com que uma mulher faça a venda emocional porque ela está precisando de recurso para ajudar a família. Ou seja, o sistema de venda direta tem que encontrar o seu caminho saudável dentro de uma economia saudável. Ah, e um detalhe. Futuro, estimando esse dado, é possível com um PIB de 5,5% a 6% e uma inflação de 4%. Isso é possível. Pois não. O próximo. Mecanismos ainda, utilização da inteligência disponível na indústria geradora de tecnologia, onde representado pelos fornecedores de matérias-primas e embalagens. O que significa isso? O setor cosmético hoje, ele tem uma fonte de informação muito grande que está na mão dos fornecedores de matérias-primas. O que falta no mercado brasileiro? É a questão que eu poderia chamar da fidelidade entre o fornecedor de embalagem, fornecedor de matéria-prima e o seu portfólio de clientes. O que acontece hoje? Existe uma distorção enorme dentro desse mercado, porque você tem fornecedores de embalagem, fornecedores de matéria-prima, que fornecem para as grandes corporações e para os micros e pequenos. Então, o que gera? Gera uma distorção, por quê? Nós ficamos no nivelamento médio. Não investimos na tecnologia, por quê? Uma empresa de alta tecnologia fornecedora de matéria-prima, ela não consegue sobreviver fornecendo a granel. Ela precisa, para ela investir em tecnologia, ela precisa ter seu portfólio de clientes fixo. E no Brasil, o Brasil tem uma didática que já vem desde o longo tempo, que é essa questão do médio. Não vamos trabalhar tanto. Isso acontece na escola. Quando ele está na escola, o professor fala assim, não, eu não vou te ensinar, porque você já aprendeu tudo. Você é o bom. Eu vou pegar esse que é o fraquinho e vou deixar ele médio. Aí, o que acontece? Aquele que é bom continua bom, poderia ficar melhor. Aquele que é ruim, ele vai continuar ruim, porque o que faz com que ele não seja tão bom são outros fatores não ligados à educação. Então, o Brasil, nesse caso, ele peca por caminhar no meio. Ou seja, as grandes empresas do setor deveriam ter prioridade no desenvolvimento tecnológico, em desembalagens, e onde as grandes corporações de embalagem e tecnologia trabalhassem junto com elas. E as empresas menores buscarem estratégias novas de sobrevivência, talvez até em outros conceitos ligados à biodiversidade. Não estou me contradizendo, dizendo que quando se envolve biodiversidade, não existe alta tecnologia, tenho certeza que existe altíssima tecnologia quando se envolve com biodiversidade, mas você tem as culturas regionais, você tem os mercados regionais. Nesse momento, eu estou me debruçando nessa questão. Pode passar. Muito obrigado. Inteligência comercial obtida por meios de treinamentos contínuos e mão de obra, comunicação adequada com consumidores, exibitécnica. No varejo não existe essa questão de exibitécnica. Só para vocês terem uma ideia, vocês todos estão convidados, eu estou inaugurando uma farmácia modelo dentro da nossa sede e uma farmácia escola. Ela funciona como farmácia escola de dia e farmácia modelo à noite. Se vocês entram em uma farmácia... O Brasil tem 53 mil drogarias. 53 mil drogarias. 48 mil padarias. Ou seja, tem mais gente doente que tem fome. Para vocês terem uma ideia, 48 mil padarias e 53 mil drogarias. Bom, resultado desse processo, 80% das drogarias no Brasil são inadimplentes e estão passando extrema dificuldade e sobrevivem de doação, de enxovais e o dono da farmácia está em uma sinuca de bico. Então, veja bem. Nós fizemos um estudo para analisar qual é a origem desse processo. Primeiro, a incapacidade, como foi mostrada nos slides anteriores. Segundo, gente, olhem os detalhes. Uma farmácia hoje tem uma prateleira média de 30 centímetros. Esse é o tamanho da prateleira de uma farmácia. O custo para encher uma farmácia hoje é altíssimo, porque a prateleira é grande. Porque se um consumidor entrar em uma farmácia, ver três produtinhos na frente e o resto vazio, ele vai embora. Ele fala, esse cara está quebrando. Eu não quero vir aqui. Um consumidor quer entrar e ver a farmácia cheia, abastecida. Então, nessa farmácia modelo, nós estamos lançando prateleiras de 15 centímetros. É simples. Ele vai lotar a farmácia, vai ficar bonita, vai dar aquela sensação bacana e ele vai conseguir girar o estoque dele. E nós estamos fazendo, introduzindo no mercado, uma equação de rentabilidade por metro quadrado. Isso é uma coisa que, hoje, o que acontece? Uma farmácia não pode vender produtos que estão no supermercado, em função dessa norma básica, que é a relação de rentabilidade por metro quadrado. Bom, passo próximo, por favor. Vantagens do sistema de venda direta. Acesso fácil e descomplicado ao crédito. Num país como o nosso, onde você tem crédito facilitado, não tem perturbação para você comprar alguma coisa, é uma vantagem enorme, é uma vantagem competitiva, viste o sucesso de uma casa baía. Grande possibilidade de vendas emocionais. O sistema de venda direta, ainda um grande componente de sucesso da venda direta, são as vendas emocionais. A venda emocional é o seguinte, uma pessoa sem qualificação absolutamente nenhuma, ela faz cinco vendas emocionais, em média. Ela vende para a irmã, ela vende para a vizinha da esquerda, para a vizinha da direita, para o namorado da filha, e mais uma amiga ou uma tia, seja lá o que for. Isso é venda emocional. A pessoa não tem capacidade de avançar além das vendas emocionais. Talvez explique a lógica que estava sendo colocada, de que 25% das vendas estão atreladas à pessoa. Isso está ligado às vendas emocionais. Bom, mobilidade. Não tem nada mais fácil de uma mulher colocar um catálogo e sair vendendo. Eu tenho uma amiga que é dona da Paiô, e ela estava super chateada outro dia, porque ela falou assim, Zé Luiz, eu descobri que as minhas vendedoras, na minha linha de produção, vendem avon, vendem natura, porque elas colocam no bolso, aí talvez explique porque o catálogo de vendas porta a porta é pequeno. Então, a mulher, na linha de produção, olha, você não quer comprar isso, 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 isso. Isso mostra exatamente essa questão da mobilidade. Segundo, a comunidade, comodidade é o consumidor. Eu não sei, o Joel, talvez, por ser francês, ele consiga ter uma visão, talvez, diferente da minha, ou concorda com isso. Eu não sei se o europeu, hoje, abre porta para poder receber uma pessoa dentro da casa dela para ver cosméticos. Entendo. Eu acho difícil. Agora, no Brasil, não. No Brasil é possível, porque a mulher brasileira tem dois confidentes. Ela tem três confidentes, ela for católica. O padre, o cabeleireiro e uma revendedora de venda direta. Está certo? Esses são os seus três confidentes. Ela briga com o marido, ela liga, menina, vem aqui que eu queria conversar, queria comprar uns produtos. Na verdade, a revendedora de venda direta, ela funciona um pouco como uma psicóloga, como uma amiga. É muito interessante. A coisa mais importante que eu acho que é muito importante deixar claro dentro do meu discurso, é o seguinte. O que difere uma empresa de varejo de uma empresa de venda direta? A empresa de varejo, ela entra na cabeça. A empresa de venda direta, ela entra no coração. Essa é a diferença. Quando ela entra no coração, não existe necessidade de publicidade, não existe nada. As duas maiores empresas brasileiras de venda direta, elas entraram no coração do consumidor. Então, a revendedora faz parte da família. Isso muda completamente o enfoque e que impede até determinadas empresas internacionais de participarem do mercado brasileiro. Eu já fui, tive inserido dentro de uma empresa dessa, fui contratado por uma empresa internacional e eu coloquei isso para a pessoa. Falei, amigo, não vai dar muito certo por causa disso, disso, disso. E eu não quero ser parte do seu fracasso. Então, eu estou entregando, agradeço o teu convite, mas, dessa forma, a tua empresa não vai funcionar. Relacionamento. O relacionamento é tudo na venda direta. É tudo. Eu treinei 100 mulheres de uma empresa de lingerie que entrou no sistema de venda direta. Cada uma dessas 100 treinaram mais 100. Quer dizer, 10 mil mulheres no prazo de um mês. E uma coisa que eu sempre coloquei para a mulher de venda direta. Seu maior patrimônio é a sua agenda. A sua agenda define o seu sucesso. Se você tiver uma boa agenda, você tem sucesso. Se você não tiver uma boa agenda, você não tem sucesso. Bom, e por encerrar... Você pode passar? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Bom, eu queria passar a palavra para o João Ponte. Bom dia a todo mundo. Você vai experimentar ao vivo o sofrimento da internacionalização. Você vai ter que aguentar o meu sotaque francês para 20 minutos. Só uma explicação. Com esse nome, como é que é francês? Não, meus avôs são italianos. Ah, tá. Não é ponte, esse é ponte. Eu entrei na Natura em 2003 com o assunto de ver como a marca podia viajar em outros continentes, especialmente em países desenvolvidos. Na época, tive uma hesitação entre Estados Unidos e Europa. Escolhemos a França, provavelmente porque a França tem uma ligação forte com o Brasil, tem uma ligação forte na história da Natura. O Luiz Siabra teve muitas relações com pessoas na França na criação da Natura. E também acho que foi uma boa escolha de entrar no mercado mais competitivo para saber se a marca poderia viajar ou não. Bom, vou compartilhar com você essa experiência na França foi um aprendizagem pela Natura no processo da internacionalização. Já tivemos 15 anos de experiência na América Latina. Mas, para falar a verdade, a América Latina foi sempre um pouquinho considerada como uma província do Brasil. Tive muito foco no modelo da venda direta, para exportar esse modelo em outros países da América Latina, e menos reflexão ou implicação sobre os produtos. Quando começamos a pensar em entrar nesse mercado da Europa, tive uma reflexão muito importante sobre a coisa que eu gostaria de focar mais nesse processo de internacionalização, e a reflexão sobre a marca. Eu vou começar com isso. Depois dessa experiência, a Natura abriu cinco franches, que vou falar um pouquinho, que é a franche da reflexão da marca, a franche da reflexão sobre o produto, o papel do produto na internacionalização, a franche do trabalho sobre o sistema, o sistema logístico, a informação, a infraestrutura para se internacionalizar. Uma questão muito importante, que é a questão das pessoas, que fazem parte desse processo de internacionalização. E, para terminar, uma das grandes chaves para a gente da Natura se internacionalizando, é a reflexão sobre a evolução, a inovação no modelo comercial. Falamos muito do avantage da venda direta aqui no Brasil, o que significa isso fora. Vou focar mais, e isso acho que para mim, a parte mais importante do processo de internacionalização é a reflexão da marca. Outras questões, são muitas questões que têm resposta técnica. A reflexão sobre a marca é uma reflexão mais profunda para pensar o que significa essa marca, que tem uma raiz muito forte aqui no Brasil, o que vai significar essa marca fora. O principal investimento da Natura no processo de entrada na França foi o investimento dos próprios três presidentes da companhia, o Luiz Siabra, o fundador, o Guilherme Leal e o Pedro Paz. Tivemos quase um ano e meio de trabalho intenso com eles para pensar o que significa a marca Natura. Parece óbvio hoje, mas quando você tem uma... Em 2003, a empresa estava com 35 anos de existência, muito sucesso, muito reconhecimento no Brasil, mas foi feito um pouquinho correndo, acumulando experiência, sem realmente uma reflexão sobre qual é a identidade da minha marca e como vou passar essa identidade fora. Para uma marca como Natura, é fundamental. A Natura é uma marca que... O principal capital da marca são os valores da marca. O benefício que estamos tentando passar dessa marca chama-se bem estar bem. Bem estar bem não é uma hidratação maior na pele. É uma melhor relação com o seu corpo, com outro, com o universo. Isso que foi um trabalho de construção de 35 anos no Brasil com a revendedora, com as consultoras, com os jornalistas, foi construído por muito tempo. A grande pergunta foi como vamos passar esses valores, como vamos passar esse benefício que se chama bem estar bem lá fora. E foi um grande momento de reflexão e até o próprio presidente está falando de redescobrir a Natura. Esse exercício na internacionalização é fundamental. Entender quais são os atributos realmente que eu quero que o consumidor reconheça em minha marca. uso da biodiversidade, desenvolvimento sustentável, uma beleza holística, uma percepção de uma marca que faz a pessoa pensar, faz a pessoa agir no cotidiano. Todas essas reflexões são fundamentais para ver como vou passar isso para uma jornalista, para um consumidor fora. Isso, para mim, o grande aprendizagem desse processo para a Natura é entender melhor qual é a minha marca para identificar a identidade e o ponto de diferenciação da marca. Depois, essa reflexão é como esse significado das valores e do bem estar bem vão ser entendidos pelas culturas locais. Quando você fala de desenvolvimento sustentável no Brasil, na França, na Alemanha, não é a mesma coisa. Na França, desenvolvimento sustentável pela história política e cultural é muito associado com as questões sociais. Quando você vai na Alemanha, é muito mais a questão ambiental. Quando você vai nos Estados Unidos, cinco anos atrás, estava pouca coisa. Agora, com o fim de algo, mudou. Uma coisa de responsabilidade individual sobre a planeta. Os americanos quase descobriram que faz parte de uma planeta. Essa percepção não é uma crítica. Acho que é bom, porque é uma ampliação da consciência deles. Gosto muito do americano. Essa primeira reflexão... Você e o devolvo. Reflexão da marca e depois entender como a cultura local vai entender sua percepção da marca. Não para mudar os valores, as valores, as crenças não mudam, o bem estar bem não muda, mas saber como comunicar isso para um público que tem significado, que tem referências culturais diferentes. Esse trabalho é fundamental e foi fundamental para a gente. Por exemplo, na França, temos muita discussão para o bem estar bem, como vamos traduzir isso. Em francês, não sei se tem pessoas que falam francês, o bem é o bem. Em inglês, well being well. Claramente, quando você está um pouquinho familiar com a língua, você perde a magia que a tonalidade brasileira tem. No bem estar bem tem um ritmo, tem uma música. Quando você traduz literalmente, você perde. Tem que explicar. Então, foi decidido na França de não traduzir, vamos botar na comunicação, bem estar bem, que lembra primeiro a raiz brasileira, mas também que é um convite para descobrir mais, criar uma coisa desconhecida para convidar pessoas a abrir uma porta e desconhecer uma coisa nova. Então, esse tipo de decisão, por exemplo, de não traduzir bem estar bem, faz parte da reflexão da construção da marca. Segunda coisa que está diretamente ligada com a construção da marca foi a estratégia de entrada. Para construir uma marca, tem que comunicar primeiro com o formador de opinião, seja jornalista, seja consumidor, que são 37 horas. Não sei como chama 37 horas em inglês. O consumidor, que estão sempre à frente da novidade. Então, por isso, a decisão foi de construir um flagship store em Paris, não como modelo comercial, mas como modelo de construção da marca. É mais fácil de compartilhar a valor da marca, um tipo de relacionamento que a natureza proporciona através de um lugar físico. Então, o flagship store foi diretamente a principal estratégia para construir uma marca. E como fazer isso? Isso foi um exercício novo para a natureza. A venda direta é um canal de venda que trabalha muito no virtual. O suporte físico, principalmente, e a própria consultora e a revista, a vitrina da consultora. foi uma reinvenção e isso foi um exercício muito importante para entender a marca como o espaço físico vai refletir a marca. A loja, por exemplo, foi organizada com os três grandes pilares da empresa. E como passar nossos valores através de produtos, através da relação e através do comportamento empresarial. Na entrada da loja, o contato com o produto foi uma mesa chamada de degustação. Como encontrar os ingredientes da biodiversidade brasileira, como encontrar a textura sensorial da natureza através de uma mesa, como uma cozinha, uma mesa de degustação. Depois, como encontrar outro tipo, promover a relação entre as pessoas. A relação foi proporcionada no primeiro andar com o espaço, um tipo de bar, onde servemos café, suco de frutos brasileiros, com livros falando da cultura brasileira. Música para resgatar a música brasileira. Mas não foi só a mesa para encontrar o Brasil. Foi como você vai convidar a pessoa a sentar e se relacionar a partir do tema Brasil. Tivemos um espaço lá para organizar conferências com vídeos, com palestrantes sobre o desenvolvimento sustentável. Um espaço de encontro com nossa maneira de fazer o produto, a sustentabilidade. E, no final, encontro com seu próprio corpo um espaço de toque, de massagem, não um spa, só massagem de 10 minutos para a pessoa ter um contato físico com seu corpo. Então, a loja, o espaço físico, foi mais um exercício, mais que uma loja, foi um exercício de como aplicar no mundo material a visão que a marca tem da cosmetologia. Isso é a primeira parte da marca. A parte do produto, vou fazer uma pequena provocação, para mim, não é tão importante, não tão estratégica. tem que entender as necessidades locais, mas o meu parte-pris, por o momento, é mais de entender como acolher as necessidades, como estimular a criação da equipe de inovação da natura para fazer produtos que já contemplam a necessidade fora. Nosso abordagem hoje é de não fazer produtos específicos por região e de ter um sistema no funil de criação da natura para acolher as demandas. Temos hoje, todos os nossos processos de criação hoje, estamos revisando todos os nossos portfólios, todas as nossas marcas para integrar essa necessidade. Temos grupos de especialistas, um em Paris, um em Nova Iorque, um no Brasil, e vamos abrir um no México. São grupos de seis ou sete especialistas do mundo da cosmetologia, pessoas que vêm de Nova Iorque, pessoas que vêm de outras marcas, jornalistas, pessoas que fazem a tendência. São grupos de pessoas que têm uma afinidade com a natura, principalmente para ser pessoal, pode ser para as criações. E todos os nossos projetos, cada um mês e meio, temos reuniões, seja em Paris, seja em Nova Iorque, seja em São Paulo, com essas pessoas, para propor para eles nossos novos conceitos e nossos novos produtos. É um momento muito importante para integrar essas necessidades antes de fazer o produto. Nossa experiência na França foi mais uma experiência de adaptação. Tive um portfólio brasileiro, vamos adaptar para a França. o processo é muito pesado e custa dinheiro, só estamos tentando reverter isso, integrando as demandas na frente do processo de inovação. não é, para mim, porque isso não é tão importante, é menos importante para cumprir a necessidade local que ver esse processo como um grande estimulador de novos produtos pelo Brasil também. na França, por exemplo, usamos uma tecnologia de nanoemulsão para fazer uma bruma de leite pelo corpo. Esse projeto foi inspirado para uma necessidade, uma demanda da França. Esse produto virou, dois anos depois, um grande sucesso no Brasil. Temos o mesmo tipo de trabalho hoje, por exemplo, América Latina, os Estados Unidos, tem uma necessidade de cores de produto para o maquillage diferente. A ideia é como vamos agregar esses imens para fazer essas cores virarem tão bem populares no Brasil. O maquillage, a textura de produto de tratamento são um grande estimulador fora. O outro grande estimulador é de botar a nature dentro de um contexto competitivo mais amplo. Na Europa, nos Estados Unidos, hoje tem uma competição que eleva a barra de qualidade e de necessidade do consumidor pelo produto. E isso, acho também, é um grande motivador para puxar todo o mercado brasileiro por acima. Eu vejo muito essa questão de produto como um fator de estimulação mais como um fator de restrição. Claro, muda o processo, muda a maneira de pensar o produto, mais para agregar valor que somente para cumprir necessidades locais. Outras coisas importantes no produto que descobrimos mais com esse processo é a importância do produto como fator de comunicação. Isso parece muito óbvio dentro do negócio de varejo. Na venda direta, o principal comunicador é a própria consultora. Estou com uma experiência de 15 anos na L'Oreal, mais como a cultura de varejo, onde o produto comunicante é fundamental, na altura foi uma descoberta do papel do produto como fator de comunicação. É importante quando você entra em um novo país onde a marca é desconhecida, a primeira cartão de visita da empresa é o próprio produto. Um dos esforços que estamos fazendo agora é como cada produto vai pegar um produto, como vai reconhecer todos os atributos da marca? Como vai se sentir bem e estar bem através de um poço de produtos antissinais ou de um batom? Ou de um irratante corporais? Como vai entender que a nature faz produto com o uso da biodiversidade brasileira, com a metodologia de desenvolvimento sustentável? Estamos radicalizando na inovação de produtos e isso foi uma demanda muito forte da internacionalização para que cada produto seja um fator integrador, completo de todos os valores, metodologia, maneira de fazer os produtos da natureza. O produto está ganhando muita importância na estratégia global. Não significa que não tive, mas quando você tem 35 anos de experiência, 600 mil consultores, publicidade, você não precisa reenforçar tanto. Novos países precisam dessa necessidade. na parte de produto também, tem claramente também um esforço muito forte a fazer na parte regulatória do produto. A parte regulatória tem que adequar com as necessidades da União Europeia e dos Estados Unidos hoje, mas isso também para mim é um exercício saudável. estamos ameliorando nosso sistema de test, o sistema brasileiro é bastante bom e rigido, mas de ser confrontado com outro sistema também está puxando a gente a continuar a melhorar, a perfecciar nosso sistema de test de produto. Aqui também é um estímulo para mim saudável que está aumentando a dimensão fundamental da internacionalização que é a questão da segurança. você pode matar a entrada numa nova marca só mesmo porque tem um produto que tem um problema de segurança. O assunto ligado com o produto de segurança é também fundamental. Isso são as duas grandes partes, marca e produto. Não vou fazer muitas conversas sobre o sistema, mas são coisas fundamentais à frente do trabalho sobre a logística. Se você não entra, não tem condições de cumprir prazo de entrega rápido, tanto do Brasil para a França e da França para o consumidor. Essa questão logística foi muito fundamental. A questão do sistema de informação também é fundamental e acho que o mais importante talvez nessa parte do sistema é o sistema jurídico. Tivemos muitos problemas na entrada na França com o registro da marca. Natura não estava proprietário, teve uma outra empresa com a marca Natura registrada para a Europa. Qualquer empresa que quer fazer esse trabalho de internalização, o primeiro dever de casa é fazer essa pesquisa para registrar a marca em todos os países. Registrar o nome de sua marca, o nome de produto-chave na construção da imagem em todos os projetos. Para falar francamente, Natura estava quase inconsciente do tamanho do problema. Tivemos dois anos muito intensos com o nosso serviço jurídico para construir essa. Hoje a marca Natura é de Paris até Rússia e proprietária da Natura. Estamos registrando na China e nos Estados Unidos. Não vamos entrar na China amanhã, mas é um dever de casa de proteger a marca mais cedo possível. Para terminar, vou falar de um assunto também que parece óbvio, mas acho que para a empresa brasileira um grande desafio é a questão das pessoas. Eu trabalho aqui para L'Oreal há três anos. L'Oreal é uma empresa internacional há 40 anos, especialmente através da cultura de produtos de luxo. Um produto de luxo, seja um Lancome ou um Rubinstein, são marcas, produtos que nascem para ser planetários, universais. Brasil, o tamanho do mercado é tão grande que todo o mercado de marca locais foi muito focado no mercado brasileiro. A cultura dos executivos é muito focada no Brasil. A capacidade, minha percepção, desculpe se talvez não é exatamente a verdade, minha percepção é comparar executivo da L'Oreal e executivo de uma empresa brasileira à capacidade de viajar, de morar fora, de integrar cultura diferente é menos forte aqui no Brasil. É fundamental, estamos com o processo de recursos humanos para experimentar mais experiência internacional com nossos executivos, promover a experiência como colaborador ou como estudante fora e isso para mim é um grande desafio da indústria brasileira e como desenvolver uma classe de executivo com uma cabeça mais internacional, com experiência mais internacional. Hoje já temos vários executivos na América Latina, a pessoa que foi meu successor na França e uma brasileira, já falava um pouquinho de francês, mas ela aprende, agora faz um ano que ela mora aqui, lá na França, é fundamental de fazer esse tipo de experiência para aumentar a experiência internacional dos executivos. Outro ponto importante na questão de pessoa é considerar os terceiros, seja fornecedor de embalagens, mas também fornecedor de sites de internet, fornecedor de agências de comunicação como parte da nature. Na França, construímos uma rede de fornecedores de serviços, a pessoa visitar o Brasil três, quatro vezes antes de começar a trabalhar com a gente. E não somente visitando Cajamar, mas visitando Belém, o mercado de ver o peso, vivendo nas ruas um pouquinho das grandes cidades brasileiras para entender a raiz brasileira, entender o jeito de natureza de fazer. quando eu estou falando de pessoas e não somente colaboradores, mas também toda a rede de pessoas que são fundamentais na entrada em novos países. E para terminar, acho que as questões da marca, estou muito confiante hoje que a marca Natura é uma marca muito moderna. Eu vejo a marca Natura e eu vejo a empresa Natura como um modelo do futuro. francamente toda a experiência que eu tive da profissão tem muitos modelos da indústria hoje que são modelos ainda do século passado. Natura graças ao talento, à visão dos três presidentes é uma empresa que tem uma visão muito futurista. Não somente da cosmetologia, mas de maneira de gerenciar um negócio. ter essa confiança que tanto na marca que na empresa tem tudo para conseguir em qualquer país. Nossos valores, o bem-estar, a maneira de ver o negócio são coisas universais. Tem que acolher cultura diferente, mas os valores, acho que a marca vai viajar sem dificuldade. A questão de produto é uma questão de processo que estamos trabalhando agora, tem como superar isso. a questão de pessoa é mais complicada para mim, tem um trabalho no tempo para construir essa cultura internacional. A questão que para mim na internacionalização é um pouquinho a ligação com o Paulo falou, é a questão do modelo comercial. Claramente hoje a percepção da venda por relação da venda direta na Europa, nos Estados Unidos é diferente que a venda diretta tem, na América Latina e no Brasil. Internacional uma marca é ser condenada a inovar, inovar em produto, inovar em marca, mas também inovar em termos de modelo comercial. E para mim, o grande desafio da Natura hoje, nosso plano de internacionalização, é como inovar no modelo comercial. O modelo comercial é, sem abrir mão de uma coisa que faz parte da raiz da valor da marca, que se chama venda por relação. isso deve ser a coluna vertebral do nosso modelo comercial, mas como aproveitar espaço físico como a Jornal da França para comunicar à marca? Isso estamos experimentando, por exemplo, em Campinas, a casa natura, primeiro o espaço físico no Brasil. Abrimos dois casas natura no México. Como integrar no modelo da venda por relação um espaço físico? Você falou muito do papel de internet como integrar ainda mais o internet não como um meio de venda, mas como um meio de maior e melhor relacionamento com o canal, com o consumidor. Esse trabalho do modelo comercial é um trabalho muito importante e, para mim, provavelmente decisivo dentro dessa estratégia de internacionalização. Nossa estratégia hoje é simples, nos últimos dois anos foi uma intensificação da nossa presença na América Latina. Nós abrimos em 2005 no México e, no início desse ano, Venezuela e Colômbia. Hoje, temos uma presença bastante forte em quase todos os países. Fora do continente, a França continua a ser um instrumento muito importante de aprendizagem. A França é nosso laboratório para entender como a marca, como os produtos são acolhidos e também o laboratório do modelo comercial. Hoje, na França, temos a loja em São Germão de Paris, temos internet que é bastante importante e temos já, depois de um ano de abertura, 500 consultores. O que é importante, por exemplo, no modelo na França, é que, de 500 consultores, a motivação para entrar na nature não é quase nenhum peso da parte econômica. A parte que uma pessoa pode ganhar com a venda direta na França é acessório comparado até com o salário mínimo. A pessoa entra na nature para comprar valores, o envolvimento da empresa com a biodiversidade e a sustentabilidade. A pessoa entra para essa motivação, que não é a mesma motivação em outro tipo de país. E esse tipo de entrada foi construído a partir da marca. O resultado disso, de 500 pessoas que estão vendendo na nature hoje, em um ano perdemos um. Constrói uma fidelidade, um tipo de pessoa compartilhando o mesmo ideal, os mesmos valores. E o outro modelo, o peso econômico não é tão importante. E nós provavelmente terá um mix entre os dois. E um pouquinho essa experiência entre todas as necessidades de construção de marca, de produto, de sistema sólido, de pessoa e o desafio para a natureza do modelo comercial. Eu queria entender um pouquinho essa questão da internet, até baseado em uma experiência familiar. Minha mulher é farmacêutica, ela entrava, digamos, nessas comunidades da Lush, e daí eu ficava surpreso com o grau de detalhamento, de conhecimento técnico de uma clientela lá que não era ampla, mas era formadora de opinião, discutindo substância tal, substância Y. Homens, inclusive, com o mesmo conhecimento das mulheres sobre o que tal coisa faz para a pele, ou seja, criando uma comunidade de troca de informações sobre cosméticos. Essa internet na França, ela tem mais ou menos essa função? Tem duas coisas. Primeiro, claramente, na França, a penetração dos computadores em casa, o uso da internet é muito maior. Hoje, acho que já é perto de 75%, no Brasil, é 40%, 40 e pouco. Já virou um instrumento básico. O que muda a internet, para mim, que tem um impacto muito forte sobre a inovação de produtos, são duas coisas. Primeiro, essa expertise do consumidor. O consumidor, hoje, tem acesso a muita informação, muita troca de ideia. Isso aumenta a expertise do consumidor. Isso aumenta para a nature, a empresa, a necessidade, primeiro, de ser transparente na maneira de fazer o conteúdo do produto. Mais transparente, mais informação e também mais cuidado na segurança. Porque qualquer problema, o consumidor vai descobrir. transparência e aumento da exigência de segurança. Segunda coisa, tem que entender, e isso é uma tendência mundial, que não é somente a internet um aumento de expertise, mas mudou completamente o papel do consumidor na cadeira de maneira de pensar um produto. Ele é um crítico do produto depois, mas ele virou também um constructor de produto antes. Hoje, para mim, a grande mudança que vai acontecer, e isso já acontece na fabricação de software, por exemplo, são comunidades de internautas, de pessoas ligadas com uma marca, participando de maneira muito mais activa na concepção do produto, até na concepção da comunicação. Hoje, nos Estados Unidos, tiveram uma publicidade mais relevante, acho que foi em 2006, que foi uma coisa para um chip, coisas, patatas fritas, Dorito. Foi uma publicidade feita por um internauto no YouTube, que a empresa pegou e virou a publicidade mais vista nos Estados Unidos. Criação de publicidade, criação de produto, criação de exigência, isso é a internet. E isso é muito ligado com a internet, com a Natura. Estamos vivendo a vida como rede de relação. Tem que integrar isso até na concepção de produto, até a concepção de comunicação. Hoje, o maior site da Natura, você sabe o que é? Tem um site da Natura, tem mais ou menos um milhão de visitas. No Brasil, acho que não sabemos exatamente, tem 33 mil sites de consultor da Natura. o maior veículo hoje da Natura são os sites dos consultores, criticando, elogiando, compartilhando, troca de informações comerciales, de produtos. A internet está mudando completamente nossa visão de maneira de fazer o produto, de maneira de fazer a comunicação, de maneira de pensar nos exigências e o contato com o consumidor. Para mim, estamos somente no início disso. E vocês, digamos, dentro desse novo escopo aí, os estimuladores de comunidade já são personagens que vocês vão atrás? Eu estou dizendo isso porque não estou falando em causa-prova, porque a Lanche mandou um sujeito do Canadá querendo contratar minha mulher e ela falou não. Mas porque essa figura do organizador de comunidades já entrou dentro da estrutura de especialidades? de comunidade internauta? É, é temática, sobre temas ligados à natureza. Para falar a verdade, ainda pouco, estamos estruturando, estamos criando um departamento dentro da inovação de produtos para ter essa interação muito mais forte. Estamos no início do processo, com certeza vai ganhar muito espaço no futuro. Tem uma empresa da Coreia do Sul, Mishka, o princípio dele é uma venda por internet ou por catálogo, mas o sistema, a maneira de conceber o produto é uma participação 100% da rede. Já existe caso, hoje, até nossa própria indústria, de gêneres que vão fazer do consumidor o próximo gênero de produto. Uma pergunta para você agora, essa questão do cosmético, tudo está ligado com tipo de pele, está ligado com características de cabelo, no caso dos produtos étnicos, como que os Estados Unidos que já têm uma classe média afrodescendente com mercado enorme, ele já definiu linhas específicas. No caso do Brasil, isso já foi descoberto? O Brasil é um país sugênero. O Brasil é o segundo país do mundo em consumidor afrodescendente. Primeiro é a Nigéria, segundo é o Brasil, terceiro é a África do Sul e o quarto é os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos são o quarto país em número de África. Qual é a Nigéria? Primeiro é a Nigéria, depois é o Brasil, depois é a África do Sul e depois é os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o maior fabricante hoje de produto capilar para cabelos afroétnicos é a França. Superou os Estados Unidos. E aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu tinha um grande amigo que era presidente da L'Oreal, inclusive também tinha o nome muito parecido com o seu, que era o José Bitton. José Bitton. José Bitton. E eu conversando com o Bitton, ele falava assim, mas a L'Oreal nunca vai entrar nesse mercado afroétnico porque ela é uma empresa global, ela não pode se ater a detalhes étnicos regionais. Isso ele falou num ano. No ano seguinte, a L'Oreal comprou uma empresa chamada Carlson, que tem a marca, a maior marca americana, chama-se Softin. a L'Oreal foi lá e comprou. Comprou a segunda maior marca americana, comprou a terceira maior marca americana, comprou a quarta maior marca americana. Quando foi comprar a quinta, o governo americano intercedeu e colocou o Exxon Bank no meio, falou, não, vamos começar a fazer fusão das empresas que estão sendo oferecidas para a França. Então, juntou-se a Proline, junto com uma outra empresa que não me recordo o nome, Albert Covers, e montaram uma empresa grande. Mas foi a maneira de frear o crescimento da L'Oreal e outros grupos franceses em prol do mercado étnico. Bom, quem conhece, principalmente, Paris, você vai ver mais negros concentrados em Paris do que em São Paulo. É uma coisa absurda, porque lá eles congregam todas a África francofônica. E eu tive, no passado, esse mercado afroétnico, eu tive a oportunidade de ser um dos precursores, junto com uma amiga minha na SPM, eu era professor da SPM, e, na época, eu era o único professor negro da SPM, e essa minha amiga era uma pessoa mais gordinha da SPM, chamava a professora Ilza Munhoz. Um dia ela chegou para mim e falou, Zé, você percebeu que não tem produto para você, que é negro e nem para mim que sou gorda? Aí eu falei, então vamos trabalhar para lançar produtos para negros e gordos. E ela fez, começou a trabalhar no mercado para gordos, começou a surgir camisaria Varga, boutiques para mulheres grandes, e eu, na época, não conseguia trabalhar no desenvolvimento desse mercado. Aí eu lancei uma revista chamada Ethnic, depois da minha revista veio a revista Raça, que foi um sucesso. Aí o que aconteceu? Na mesma época, na França, só tinha uma revista. Hoje, no Brasil, só tem uma revista, e na França existem 22 revistas étnicas, afroétnicas, três canais de televisão para o mercado afroétnico, tudo gerado a partir de Paris. Bom, no que diz respeito à questão dos produtos, o negro brasileiro, a questão ligada, principalmente, ao consumidor direto, está relacionada ao cabelo. se vocês observarem bem a relação com o consumidor afro, a consumidora, porque o homem negro, o que ele fez? Ele raspou a cabeça, botou um brinco, estava resolvido. Botou um paletó, ficou bonito. Está certo? Mas a mulher negra, ela tinha um problema com o cabelo enorme. E um detalhe, eu não conheço nenhuma criança que goste de pentear cabelo e escovar dente. Agora, imagina o seguinte, uma mãe pegar a filha pequena com o cabelo muito crespo e passar a escova. Não, você tem que pentear o cabelo. E vai puxando e fazendo o piroquinho atrás. O que vai acontecendo? Vai subindo a testa. Por isso que as mulheres negras têm aquela testa enorme e o cabelo começa aqui da metade. Então, ela já cresce com o problema em relação ao cabelo. Quando nós entramos no mercado, não existia absolutamente nenhum produto convincente para o mercado afroétnico, para mulheres de cabelo crespo. O que aconteceu? Usava-se aquele pente elétrico, pente quente, que colocava no forno e passava no cabelo, queimava o couro cabeludo. Era uma tragédia. Bom, aí a indústria cosmética, a partir de algumas empresas inglesas, começaram a desenvolver alguns ativos, ácidos. E a Anvisa, no Brasil, proibiu a venda de soda, produtos à base de soda. Porque a mulher americana, ela quer alisar o cabelo. A mulher africana, ela quer esculpir o cabelo. Quanto mais alto, melhor. Mas a mulher afrodescendente brasileira, ela quer cachear o cabelo. Ela quer só cachear. E isso produziu um fenômeno no mercado do cacheamento capilar e que criou-se produtos exclusivamente com a cultura tipicamente brasileira, que são os cacheadores. Se você pegar qualquer mulher negra hoje, ela não quer alisar o cabelo. O que são cacheadores? Cacheadores são cabelos, são produtos que você passa, que quebram a tensão do cabelo, e o cabelo fica todo onduladinho. Porque ela acha que, se ela alisar, ela passa a ter um problema com a própria cultura dela. Então, ela faz o cacheamento. E um detalhe, o que se descobriu a partir disso? Que 77% das mulheres no Brasil têm cabelo crespo. Não supercrespo. Cabelo crespo. E sabe como é que foi descoberto isso? Quando a Unilever lançou um produto chamado a base de aloe vera, seda hidroaloe. E aí colocaram aquela menina, Ana Paula Orózio, com aquele cabelo cacheadão. E aí as mulheres falaram, mas se ela pode, eu também posso. Aí isso foi uma surpresa para os maridos, que casaram com mulheres, que eles pensaram ter cabelo liso e descobriram que elas tinham cabelo crespo. Porque já não precisavam mais usar toca, não precisavam mais fazer chapar lisa. Então, liberou as mulheres da necessidade de estarem com cabelo crespo. 75%, gente, tem cabelo crespo e seco. Seco. E os cabelos afroétnicos são ultra secos. E é um detalhe, são cabelos extremamente finos. O cabelo crespo, o cabelo afro, porque o calibre do cabelo é o seguinte, o caucasiano tem cabelo redondo, o oriental tem cabelo chato, e o... Desculpe, o caucasiano tem cabelo oval, o oriental tem cabelo chatos, e o afrodescendente tem cabelo redondo. E esse encaracolado, já sai de dentro do couro cabeludo. Então, o problema de você alisar cabelo é que você alisa para fora, só que você não alisa, não tem como alisar. O natural é o encaixeado, então? É o cacheado. Então, agora, a coisa mais interessante é que quando você faz um relaxamento no cabelo crespo, você tem que deixar dois centímetros com o cabelo natural, porque, como ele é forma de mola, molinha, ele funciona como um molejo. Esses são os detalhes que os profissionais de cabelo descobriram, foram descobrindo, porque não é a cultura americana, aquilo lá é soda. Só que a mulher americana não pode sair na chuva, porque o cabelo volta exatamente como é, que é uma das características da soda. Quer dizer que os afro-brasileiros, tendo essa maravilha do cabelo cacheado, ficaram colonizados tanto tempo assim para puxar? É, porque o que acontece é o seguinte, a mulher afrodescendente, ela sofreu muito durante anos, porque foi feita uma pesquisa, na época foi o Grotera que desenvolveu, uma pesquisa chamada Qual é o Pente que te Penteia? Não sei se vocês vão lembrar dessa pesquisa. E ele lembrou, ele fez uma enquete entre as mulheres, e a mulher afrodescendente, aí chegou, em um determinado momento, que ela tinha uma mágoa enorme, porque ela não queria comprar um produto exclusivo para ela. Esse foi o erro de percepção que o empresário brasileiro teve. Não, vamos fazer um produto exclusivo para a mulher negra. Ela não queria isso. Ela queria um produto feito pela L'Oreal, pela Vela, pela Unilever, feito para ela, mas que fosse de uma grande marca, porque ela não confiava nas marcas menores. E aconteceu um fenômeno na L'Ever também, que eu fui fazer uma conferência lá, que era a questão do vazenol. Eu cheguei em uma palestra, falei que as mulheres negras, elas passavam óleo de cozinha para colocar a meia fina, porque, quando elas colocavam a meia fina, quando chegava no joelho, já rasgava, porque a pele era extremamente seca. Então, o que elas faziam? Elas passavam óleo de cozinha, e aí a meia calça subia. Foi aí que saiu o vazenol para a pele negra e morena. Então, aí, depois lançaram, que era a Force. Eu fiz uma palestra na Johnson & Johnson, e saiu um protetor solar para consumidores de pele negra. Que, hoje, o grande problema da pele negra é a questão da proteção solar, que é a pele mais sensível que existe. e, hoje, se vende no mercado que o negro não precisa de protetor solar. Só que tem um problema gravíssimo que, quando tem a mancha, o câncer de pele, quando a pessoa consegue perceber, já está em estágio avançado, porque ele não consegue perceber. Então, a questão de proteção solar é fundamental para os afrodescendentes. E as empresas não se debruçaram muito, com exceção da Johnson, do Sandal, que desenvolveu uma linha específica para isso. Eu preciso fazer o lobby aqui das truquinhas peludinhas também, que é uma característica ética. Eu tenho filhas pequenas também, tenho grandes, mas são peludinhas desde criança. A natureza precisa pensar melhor nelas. Vou fazer uma pergunta em relação... Você falou a questão de segurança sanitária e tudo mais como um ponto relevante. As exigências da Anvisa para licenciar os produtos aqui, tem toda a parte burocrática, de atraso, tudo, mas elas ajudam a criar produtos mais rigorosos quando se vai enfrentar a vigilância sanitária lá fora? Acho que hoje o patamar da Anvisa é bom. Tem algumas adaptações que é mais que uma diferença, mas não cria uma diferença de percepção, para mim, de qualidade da necessidade. O patamar regulatório fora da questão administrativa, mas em termos de segurança para o consumidor, do sério do teste, da avaliação do teste, acho que é um patamar mundial. Agora, os testes feitos aqui são aceitos lá ou tem que fazer testes lá também? A natureza faz muito teste aqui, mas faz teste também fora. O protocolo é unicamente de cumprir um protocolo, só pode ser fazer aqui. A grande parte hoje dos nossos testes são feitos no Brasil para produtos que viajam fora também. Mas eu digo o seguinte, para vender um produto lá, você levando um laudo da Anvisa é aceito lá ou tem que passar pelas autoridades sanitárias? Não, tem que passar por um registro para a União Europeia, mas a base do dossiê, estamos usando o mesmo teste, o mesmo pré-requisito, mas tem que refazer uma fórmula de entrada no registro do produto. mas é mais uma questão de trabalho administrativo que de refazer coisas. Ah, tá, 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 tá. Bom, estão abertos as perguntas aí. Estados Unidos são um pouquinho diferentes, tem toda a questão do produto OTC, especialmente do produto antirrugas ou produto que tem protetor solar que precisa de uma produção OTC especial. Senão, alguns produtos têm outro tipo de questão. Em relação à questão de pele e tudo mais, você falou em adaptações que foram feitas na França. Elas são aproveitadas aqui? Não, sim, a grande parte, o principal produto que foi feito na ampliação do portfólio para a França era o produto pelo corpo. Aqui, com certeza, 80% do produto foi aproveitado no Brasil, seja óleo ou hidratante corporal, estão hoje na venda para o Brasil. Mas, fora da questão do OTC, uma das maravilhas do Brasil, você tem aqui uma diversidade de tons de pele, uma diversidade que, para mim, é um laboratório único no mundo. Você fala muito do Afro, mas tem toda a comunidade asiática aqui. Exatamente. Para mim, o Brasil não ainda explorou muito bem esse fantástico laboratório de diversidade, tanto para cabelo que para pele, da diversidade do Brasil. Para mim, é um grande frente de possibilidade para a indústria e de trabalhar ainda mais esse grande laboratório de diversidade. Uma das questões relevantes fora do tipo de pele é a questão do clima. Claramente, quando você vai na França, nos EUA, você tem variação de temperaturas que a pele vai precisar de um conforto diferente do verão ou do inverno. A variação de temperaturas é relevante. muda o tipo de textura, muda a sazonalidade do produto, mas aqui também acho que tem produtos que vão ser feitos para um clima mais frio. Acho que pode ser uma oportunidade de abrir outro frente para o mercado brasileiro. Uma das questões para mim importantes do processo de internacionalização é que o Brasil ainda é um mercado de beleza pouco sofisticado e com pouca maturidade. tem ainda muita frente, você veja a penetração de maquiagem, de perfumaria, de tratamento de pele, a penetração é ainda baixa comparado com o país mais desenvolvido. O potencial de crescimento é forte. Quando você veja o tipo de produto vendido, o mercado de maquiagem é principalmente ainda o mercado de batom. Se você buscar mais base, produto para óleo, isso vai ser uma necessidade fora e vai ajudar a construir, ampliar a penetração dos produtos, o tipo de produto para o mercado brasileiro. Tem ainda muito o Brasil, está com muitas oportunidades na frente. Muito bom. Bom, então agradeço muito aos dois palestrantes, agradeço aos senhores. Eu solicitarei só que preenchessem aí o formulário de avaliação para poder melhorar os próximos seminários e estão convidados a se cadastrarem no Projeto Brasil, www.projetobr.com.br, onde vai ser criada também uma comunidade de discussão sobre esses temas da indústria da beleza. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.